Pessoal, acabou de chegar um monte de cupom do Aliexpress atualizado aqui no site do Cupom99. Olha quanto cupom, galera. Tem cupom dando até 400 reais de desconto. Vou deixar o link desses cupons para você na descrição do vídeo. Está o link dos cupons do Aliexpress. O link também está no comentário fixado aqui do vídeo, tá, galera? Mas a minha recomendação é que você espere um pouco para clicar nesse link, porque vou te passar algumas dicas bem legais agora no vídeo. Logo vou te mostrar mais alguns cupons de desconto bônus, beleza? E detalhe, galera. Cupom99 é um site de cupom de desconto parceiro do Aliexpress. Então, sempre vem chegando aqui no site um monte de cupom do Aliexpress atualizado, tá? Links de ofertas, links de promoções. E agora, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, é o aniversário do Aliexpress. Então, chegou um monte de cupom. Olha só, galera. Tem cupom de 60 reais em compras acima de 500 reais. Tem cupom aqui de 400 reais em compras acima de 2.500 reais. Tem cupom aqui, galera. Olha só, 800 em compras acima de 800 reais, 100 reais de desconto. Olha, é um monte de cupom, tá? Para pegar o teu cupom, como é que funciona? Vamos supor que eu queira aqui o cupom de 10 reais de desconto em compras acima de 45 reais no Aliexpress. Clica aqui para ver o cupom. Cupom99, ele vai te dar acesso ao teu cupom de desconto. Já vai copiar o teu cupom no automático. E você vai clicar em ir para o site. Ao clicar em ir para o site, você é então redirecionado para o site oficial da Aliexpress. Aí você escolhe aqui o produto que você quer o desconto. E cola esse cupom no teu carrinho para ganhar o desconto do cupom, tá, galera? Lembrando, galera, muito importante. Muito importante. Também tem um link aqui, ó, que está dando até 70% de desconto nos produtos do Aliexpress. Então, você clica aqui em até 70% de desconto, ativar oferta. Você é redirecionado para a promoção do Aliexpress. Aliexpress, vários produtos aqui, galera, mais vendidos. Até 50 dólares, tudo na promoção, beleza? Importante, galera, vale a pena ressaltar. O cupom99 também tem grupos no WhatsApp e no Telegram. Você pode entrar dentro desses grupos. Vou deixar o link dos grupos na descrição do vídeo. Dentro desses grupos é publicado diariamente um monte de cupom de desconto, ofertas, promoções da Aliexpress. E também de outras lojas da internet. Então, sempre quando chegar um novo cupom de desconto do Aliexpress, será publicado nesses grupos e será publicado também aqui na lista de cupom de desconto do Aliexpress no site do Cupom99, beleza? Monte de promoção, monte de cupom. E eu vou deixar para você também, no link do comentário fixado aqui do vídeo, cupom de desconto de loja bônus, que são os cupons da Kabum, Terabyte, Amazon e Shopee. Também tem ótimos cupons de desconto nessas lojas para você, em parceria com o Cupom99, beleza, pessoal? Então, aproveita, Aliexpress, está dando muito desconto. É o aniversário do Aliexpress. Utilize o cupom99 que você vai ganhar um monte de desconto nos produtos do Aliexpress com cupom de desconto, ofertas e promoções, tá bom, galera? Então, esse aqui é o vídeo. Todos os links estão na descrição, no comentário fixado. É só você estar clicando, beleza? Vou ficando por aqui, espero que eu tenha te ajudado. Até um próximo vídeo. Valeu e tamo junto!